Mega Presentes, Mega Descontos, Mega Facilidades. É o Mega Dia das Mães à Vistão. Roubei os 6 portas MAP, só 10 de 49,90. Tocador com Espelho Vega Primos, só 10 de 22,90. À Vistão, na Esquina da Economia. Padre Eutíquio com Manuel Barato. Só tem o direito e o gol! O Independente! Zero! Um! Quando lá, a volta foi o Independente. A bola nem tirada para o sul da Pio. O jogador entrou no Cajolão, agora. O jogador vai no escantanado. Hoje está difícil, está pior ainda. Quando vai o Independente, vai marcar mais. O! 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 Vamos lá! Vamos lá! E aí Se você não escolhe o meu nome, eu dou aqui um túnel. Olha o rei, amor. Boa tarde. 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 O Munga fazendo dois campeonatos, um pra caramba aí, direto ali. Olha o cara do Rio de Janeiro, meu amigo! O que a gente pode fazer o que fazer? Esse é o que eu digo, vai comprar. O Fandão do Jesus de Munga. O que você está fazendo? O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL